Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, tô aqui de volta com vocês com mais um Red Dead Redemption 2 E tamo aqui Vamos dar uma Vamos dar um ponto de interrogação aqui Normalmente alguma coisa com relação Não, você ignora Vamos conversar Não, 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 não Você é muito bom? Sim Vamos lá O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?